Esse prefeito Tilario Marques está se mobilizando em sua cidade para que o senhor seja novamente prefeito de Quixadá. Qual é a perspectiva? Olha, eu não posso hoje dizer que isso é uma questão já decidida do meu ponto de vista pessoal, mas é uma possibilidade que eu estou analisando e há muito pedido, há muita movimentação nesse sentido, mas acho que é cedo tratar esse assunto numa administração que o PT governa. Portanto, só no ano que vem que nós devemos analisar mais em definitiva essa situação. O senhor foi prefeito duas vezes em Quixadá. Três, perdão. Três vezes. Você acha que precisa mais alguma coisa em Quixadá agora? Não, não é que precisa. Cada momento é um momento. Com certeza hoje eu serei bem diferente do que fui na última gestão, como assim aconteceu com as anteriores. Acho que cada momento, acho que cada um tem o seu potencial. Eu me acho maduro, preparado para administrar Quixadá, para ocupar qualquer cargo político. E como eu sou político, evidentemente que eu vou ter que estar em algum cargo e vou ter que estar contribuindo de alguma maneira. Espera ali o apoio do governador Cidlón, já que o senhor tem críticas à gestão dele de vez em quando? Olha, as críticas que eu fiz, eu tenho convicção de que estava certo. Acho que hoje temos uma boa relação e acho que o PT tem uma aliança sólida com o governo e acho que isso deve perdurar. Obrigado.